27 de dezembro, festa de São João. O missal apresenta formulário completo, sendo que o prefácio é o do Natal do Senhor. Também a liturgia das horas tem textos próprios, sendo que as vésperas são da oitava de Natal, ou seja, do dia 27 de dezembro. Temos duas antífonas da entrada. A primeira realça João, o apóstolo a quem Jesus amava com amor de predileção. Foi João que na ceia repousou sobre o peito do Senhor. Feliz o apóstolo a quem foram revelados os segredos do reino, e que espalhou por toda a terra as palavras da vida. A segunda antífona, a escolha, realça São João como evangelista. Na liturgia os santos evangelistas são contados entre os homens sábios, os santos e insígnios doutores ou mestres da história. No meio da igreja o Senhor colocou a palavra nos seus lábios, deu-lhe o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu de glória. João evangelista era filho de Zebedeu, e como pai, pescador do lago da Galileia. Foi o primeiro discípulo com Santo André, que se encontrou com Jesus à beira do Jordão e que os convidou a segui-lo. João, juntamente com Pedro e Tiago, forma a tria de privilegiada que Jesus leva consigo nos momentos mais solenes, como na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração do Tabor, e na agonia do Getsemane. João está presente aos pés da cruz, onde Jesus lhe confia a sua mãe e, junto com Pedro, viu o sepulcro vazio e acreditou na ressurreição do Senhor. Chamado a seguir a Jesus, recebeu com o irmão Tiago o apelido de Boanerges, filho do Trovão, talvez devido ao temperamento esquentado. Os dois irmãos chegaram a provocar a rivalidade dos demais apóstolos, por suas pretensões a cargos de destaque no que eles erradamente imaginavam como o reino de Deus. Outra cena evidencia o temperamento impulsivo de João. Foi quando, atravessando Jesus com os apóstolos, a região dos samaritanos, estes não os quiseram receber. Então João e Tiago fizeram esta proposta. Mestre, quereis que invoquemos do céu o fogo e os devore? Ao que Jesus deu a resposta. O Filho do Homem veio para salvar os homens e não para perdê-los. Depois de Pentecostes, a presença e a ação de João foram de grande importância para a consolidação da comunidade primitiva na Judéia, como testemunham as numerosas citações do seu nome nos Atos dos Apóstolos. Depois da dispersão dos apóstolos, São João dedicou-se a fundar e firmar as igrejas na Ásia Menor. São atribuídos a João vários escritos do Novo Testamento. O quarto Evangelho, o Apocalipse, e três cartas. É o Evangelista da Vida e do Amor. Considerado o Evangelista teólogo, tem entre os demais evangelistas, a água como símbolo. Penetrou profundamente no mistério do verbo feito homem, cheio de graça e de verdade. Na primeira carta, como editou da teologia sapiencial, dá-nos a mais alta definição da divindade. Deus é amor. Exilado na ilha de Pátimos, foi arrebatado em êxtase no dia do Senhor, e teve as visões que descreveu no Apocalipse, último livro do Novo Testamento. Tradição muito antiga afirma que São João faleceu em Éfeso por volta do ano 100. A oração coleta recorda os mistérios do Filho de Deus revelados ao apóstolo João, e pede que Deus nos torne capazes de conhecer e amar o que Ele nos ensinou de modo incomparável. A oração sobre as oferendas, pede que Deus santifique as nossas oferendas, e que possamos aurir nesta ceia os mistérios do Verbo Eterno, revelados por esta mesma fonte, ao apóstolo João. A oração depois da comunhão, pede que o Verbo feito carne habite sempre entre nós, pelo mistério que celebramos. Temos, pois, como mensagem própria de São João, a revelação dos mistérios de Deus e a vivência do amor. São João, rogai por nós. São João, rogai por nós.